Estamos acostumados a tomar refrigerantes desde pequenos, mas na verdade não nos dávamos conta de alguns problemas para a saúde que hoje estão muito claros com esse tipo de bebida. Vamos ver quais são essas questões e como evitar. Refrigerantes, doutor, fazem bem, fazem mal, são problemas? É tudo o que a gente nota. Sendo consumido dentro de uma quantidade aceitável, você faz parte da alimentação, porque ele tem caloria, ajuda na alimentação, vamos dizer assim, na digestão de alguns alimentos, só que não pode ser usado em grandes excessos, principalmente porque tem bastante açúcar. Mas aí o fulano diz, não, eu não vou tomar uma Coca, uma Pepsi, eu vou usar a light, a que não tem açúcar. Mas para manter o gosto, em vez de açúcar, eles colocaram sódio. Então você troca o açúcar que te dá caloria pelo sódio que pode alterar a pressão arterial ou te fazer mais edema. Que é o sal, né? É o sal, o sódio é sal. Então quer dizer que uma Coca-Cola light, ela tem 30 e poucos miligramas de sódio. A que não é light tem um pouco menos do que 10. Então quer dizer que ela tem três vezes mais sódio do que um refrigerante que não é comum, né? O ideal também seria você consumir tudo dentro da normalidade. Se fosse muito mal, se fizesse tanto mal como apregou, né? Até algum jogador de futebol tira da frente quando ele não é patrocinado por determinado refrigerante, né? Então quer dizer que isso aqui é... Eu não consumo exageradamente. Eu, de vez em quando, tomo lá para ajudar na digestão. Mas eu acho que tudo que você toma dentro de uma... Se você tem um organismo saudável e usa isso dentro de uma... Dos limites naturais, tudo bem, né? Você não pode tomar um litro, dois litros de Coca-Cola no almoço. É que é claro. Você não vai quebrar qualquer dieta que você possa fazer, né? Então o sódio nesses refrigerantes, principalmente zero, light, etc., é prejudicial porque aumenta a pressão arterial, né? Exatamente. E a pressão alta e também porque deixa a pessoa com um monte de edema, principalmente nas pernas, por efeito da gravidade. Os enxumes, né? Que o povo chama. Que muitas vezes o próprio médico não acha a causa, doutor. Exatamente. E está nos refrigerantes. Aí você veja, né? Que a retenção de sódio dá mais sede. Então ele vai beber mais. Então quer dizer que o refrigerante diet, o light, o diet, ele não vai saciar a sede tanto quanto um líquido que não tenha tanto sal. Então quer dizer que você acha que está fazendo bem, mas no fim das contas você está quebrando o equilíbrio. Doutor Tec, e os rótulos, então, ajudam? Por exemplo, esses refrigerantes têm rótulo, as águas minerais têm rótulo. Como é que o povo pode se orientar em relação ao conteúdo de sódio, por exemplo? Veja só, quem tem um organismo 100% normal consegue fazer o equilíbrio do que você sai um pouco do teu equilíbrio normal. Você sai um pouco da tua dieta, o teu organismo tem condições de ser equilibrado de novo. Mas você acha, eu tomo bastante água. Vejam só, neste rótulo aqui, a quantidade de sódio está lá... 18,6. 18,6. Então quer dizer que isso existe, a água dita mineral, ela tem uma série de componentes na sua composição química. Entre eles o sódio, tem o bicarbonato, tem a sílica, tem o cálcio, né? E isso é variável do local de onde ela é tirada. E muitas vezes a mesma marca de água mineral, se é de uma multinacional, ou se é, vamos dizer assim, tem várias fontes no mesmo estado ou no mesmo país, a fórmula dela em minerais pode ser diferente. Eu tenho, eu vi outro dia um tipo de uma água mineral que é de uma distribuidora multinacional, ela tinha 16 na minha região e em outras regiões tem 33 miligramas por decilitro de sódio. Então quer dizer que se você tem algum problema de hipertensão arterial ou alguma nefropatia que retém sódio, olhem os rótulos dos refrigerantes, olhem os rótulos das águas minerais que vocês consomem e procurem as que tenham menos sódio para você poder, e que não precisar tirar sal da tua dieta, porque você está tomando um litro de água por dia, que tenha o sal que você teria que colocar na tua dieta das 24 horas. Tchau, tchau. 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 Tchau.